No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma música bem simples aqui no violão com apenas três acordes. Vamos lá? E aí, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui do TocandoFácilOnline.com. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar uma música bem tranquila aqui no violão com apenas três acordes. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo, ative as notificações e também deixa o like aqui pro YouTube entender que esse vídeo é bom, tem qualidade e distribuir esse vídeo pra muitas e muitas pessoas que assim como você também estão aprendendo a tocar violão. A música que a gente vai aprender aqui é a música Caso Marcado, tá? Do César Menotti Fabiano. Uma música bem simples, a gente vai utilizar apenas três acordes pra tocar ela e eu tenho certeza que você vai conseguir. Então vamos lá, vou te mostrar como que a gente vai tocar essa música. Bom, como eu disse, essa música possui apenas três acordes que são o seguinte, ó. Acorde de Sol maior. Acorde de Ré maior. E a gente vai utilizar o acorde de Dó com Nona, que é esse acorde aqui, ó. Se você ainda não sabe como fazer o acorde de Dó com Nona, se liga aqui. Você sabe fazer o acorde de Sol maior, beleza? Vamos partir do pressuposto que você já sabe. O acorde de Dó com Nona você apenas vai abaixar os dedos 1 e 2 aqui para a casa, para a corda 4 e para a corda 5, beleza? Então, dedos 1 e 2, dedo 1 você vai descer ele aqui para a 4ª corda e o dedo 2 você vai descer aqui para a 5ª corda e vai tocar ele a partir aqui da 5ª corda, certo? Aprendi dos acordes, vamos lá agora para a sequência de acordes, tá? Para a mudança. A gente vai fazer uma única mudança, uma única sequência de acordes durante toda a música. A música possui duas partes, tá? Uma estrofe e um refrão. A mudança vai ser o seguinte, você vai mudar do Sol para o Ré maior, do Ré maior para o Dó com Nona e do Dó com Nona para o Sol maior novamente. Então a gente vai repetir essa mudança durante toda a música. Então ficaria assim, treinando aqui somente a mudança dos acordes. Beleza? Então vai ficar dessa forma aqui a mudança, bem simples, tá? Do Sol para o Ré, do Ré para o Dó e do Dó para o Sol de novo. Agora o ritmo que a gente vai utilizar, a batida que a gente vai utilizar aqui para tocar, é uma batida bem simples, vai ficar assim, ó. Como que a gente vai executar essa batida aqui, ó? A gente vai bater duas para baixo, duas para cima, uma para baixo e uma para cima. Beleza? Então fica assim, ó. Fazer aqui agora duas vezes seguidas para você ver como que vai ficar, ó. Vamos agora passar a música completa A gente já viu os acordes, já viu a mudança Já vimos o ritmo que a gente vai utilizar Agora eu vou tocar a música completa Pra você me acompanhar, tocar junto comigo aqui Beleza? Vamos lá Um, dois, três, vai! Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor As marcas do tempo O que me falta é coragem Pra dizer a verdade Enfrentar este momento Refrão Eu só queria dizer pra você Que te amo e não vejo essa vida O nosso braço é marcado O seu amor é jurado Você é minha vida Vê se volta correndo Pega e pratica Volta o vídeo um pouquinho Toca aqui junto comigo Que você vai conseguir tocar, certo? É isso aí Muito obrigado por você ter assistido aqui até o final Pratica bastante a música E eu tenho certeza que você vai conseguir tocar, beleza? Olha, me segue lá no Instagram Eu tô postando muito conteúdo lá Arroba Vini Carneiro Me segue lá embaixo Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição De novo, se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Deixa o joinha aqui no vídeo Ative as notificações E até o próximo vídeo Valeu!